Dor de cabeça enorme para os zagueiros, o Dembélé, Casimiro, sai do primeiro, são três contra dois, olha o Real Madrid contra golpe, Rodrigo passa, Benzema pediu, o toque, soltou, olha aí Valverde, gol do Real Madrid! Olha lá, Madrid, três a dois para o time Meringue, na prorrogação, Valverde tira a camisa, mostra para todo mundo o uruguaio, Valverde camisa número 15, faz três a dois para o time do Real Madrid, volta a ficar na frente, Casimiro, fantástico, Casimiro na saída de bola, rolando para o Rodrigo, Rodrigo chega e dá um tapa, Olha o Vini, corta a luz, o Vini, jogada cheia, toda trabalhada por sul-americanos, jogada de brasileiros e uruguaio, olha aí, domina Valverde, domina e chuta, bola vai para o fundo da rede, o Real Madrid está na frente! Na prorrogação, três para o Real Madrid, dois para o Barça, lindo contra golpe, hein? Espetacular, uma aula de contra-ataque do Real Madrid, Bertozzi!